Muito bem, estamos de volta com o programa Bronca da Pesada, já marca presença conosco em nossos estúdios, como prometido, anunciamos no início do programa, Graça da Veli, que estará tomando posse como vereadora, sendo diplomada como vereadora, não está certo, segunda-feira, tanto ela como o suplente, que ela era suplente, então ela sobe para o cargo de vereadora e o suplente também toma posse, é diplomada na realidade como suplente, então segunda-feira acontece a solenidade às 15h30 na Câmara de Vereadores. Vamos bater um pouquinho, um papo com a Graça, quem não conhece a Graça, a família da Graça é pioneira aqui em Ariquemes, na região, mas para aqueles que não conhecem, ouviram falar, vamos passar a conhecer a entrevista neste bloco. Antes tem um recado da Gazin. Olá amigos clientes, mês de junho apenas começando e a Gazin com certeza preparou muitas ofertas especiais para vocês, vem comigo! E para abrir o mês com chave de ouro nós preparamos para você um mega feirão em toda a linha de cama box, em uma mais nove sem juros, no crediário próprio Gazin. E na linha de móveis ainda preparamos para você qualquer móveis da loja, cozinha, balcão aéreo, mini aéreo, paneleiro, todos os móveis da loja em uma mais nove sem juros no crediário próprio. E para você amigo cliente que é amante do esporte e pratica o ciclismo, preparamos toda a linha de bicicletas em uma mais nove sem juros no crediário próprio. E para você amigo cliente que é claro, gosta de ficar conectado com toda a sua família, temos mais de 80 modelos de aparelhos smartphones em até 12 vezes no crediário próprio, então vá correndo a qualquer uma das três lojas de Ariquemes, sabe por quê? Porque avistam no carnê, a Gazin sempre faz o melhor para você. Bom, quero informar que a Patamo prendeu uma mulher por tráfico de drogas ontem. As informações daqui a pouquinho nós estaremos levando ao ar. O motociclista foi parado no pronto-socorro após o acidente na avenida Guaporé. Olha, um homem ficou ferido em colisão de carro entre moto e carro na avenida Jaru. Nós temos um homem que foi baleado em Cujubim e estamos levantando informações sobre este fato. O material daqui a pouquinho também estaremos levando ao ar. Um homem foi preso ao tentar furtar residência no setor 4 e uma mulher foi socorrida ao hospital após colisão entre motos na avenida Machadinha Paulada. Ali foi feio o acidente. E quero informar também que ontem o prefeito do município de Ariquemes, juntamente com o vereador José Augusto, realizaram a entrega para a guarda municipal de dois carros que serão utilizados, duas viaturas que serão utilizadas na ronda escolar. Quero parabenizar o vereador José Augusto, quero parabenizar o senhor excelentíssimo prefeito de Ariquemes, doutor Tiago Flores, por esta postura. E parabenizar a guarda municipal que assume mais esta responsabilidade fantástica. Tenho certeza que os pais, professores e alunos ficaram muito felizes com esta notícia. Confira o recado, Ariquemes Modas. Ariquemes Modas sorteou no Dia das Mães um look completo. Marisa, pegando, pegando, pegando. Dois. Ariquemes Modas, look completo. Vamos lá agora. Quem vem, olha, junto comigo aqui. Lúcia, qual o nome? Maria Rosângela Santana. A minha irmã JK, 2594. Está aqui do meu lado a Maria Rosângela. Olha só que vestido lindo, que tamanho bonito. Vestindo o look completo da Ariquemes Moda, que recebe aí o super abraço da Lúcia. Ela que trouxe aí a promoção da Ariquemes Moda. Parabéns, sortuda. Maria Rosângela, cliente da Ariquemes Moda. Agora você que quer continuar cliente da Ariquemes Moda e concorrendo, dá tempo ainda. Durante esse mês, tem a raspadinha, tem aí o mês dos namorados chegando. Compre o seu presente na Ariquemes Moda. Tem sapatilhas, tem sandálias, rasteirinhas a partir de R$ 24,00. Tem sapatos masculinos a partir de R$ 45,00. E muito mais. Ariquemes Moda, na Labeda do IP, 3535 3049. Bom, agora eu vou entrevistar Graça da Vela e que marca a presença conosco. Estou meio ruim da garganta, com uma gripinha, viu? Mas vamos tocando o barco. Eu quero agradecer de coração ontem, quando mantive contato com a Graça, que nós já tínhamos a certeza de que realmente iria ocorrer essa mudança. Já tínhamos os números do TRE em mãos. Eu mantive contato com ela. Ela mandei um zap, ela prontamente me respondeu. Eu estava agradecendo a Deus, né? Admirei a postura da Graça, quando mandei uma mensagem para ela, falando, ó, gosto muito do Capitão Levi, estou sentido com o Capitão Levi, mas também, ao mesmo tempo, estou feliz, porque te conheço da humildade, né? Da sua luta. E a resposta dela foi de carinho ao Capitão Levi, né? Falando que Deus tem coisas maiores para ele também, e que ela estava muito feliz com o resultado, ao mesmo tempo sentida com o Capitão Levi. Gostei da postura, da resposta. Graça, seja bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite, se colocado à disposição para agradecer as pessoas que acreditam em você, que depositaram aquele voto de confiança, que a partir desse momento você representa aqueles que votaram e aqueles que não votaram. Seja bem-vinda, bom dia e boa noite. Temos o reprise à noite ainda. O pessoal que perder a entrevista vai poder assistir à noite. Seja bem-vinda. Bom dia, Ricardinho, bom dia ao Canal 35, a todos os trabalhadores aí, Ariquemes. Primeiramente, eu quero que agradecer a Deus, porque esse presente que eu tenho recebido ontem com essa notícia é uma promessa de Deus na minha vida. Então, eu quero agradecer muito a Deus. Apesar de eu estar vindo já, fazendo um grande trabalho aí, e eu sabia, assim, que só Deus na nossa vida é para poder realizar aquilo que eles não prometem, Ricardinho. E ontem eu tive realmente a resposta de Deus sobre a minha vida há mais de sete anos nessa promessa. Eu nunca imaginei em vereança, em ser vereadora na época. Então, quando Deus começou a me prometer, eu já vinha fazendo realmente esse trabalho, porque há muitos anos da minha vida eu venho ajudando as pessoas, eu venho contribuindo, eu venho fazendo um trabalho à sociedade e à população. O Distrito do Bom Futuro, quem me conhece lá, mais de 20 anos de Distrito do Bom Futuro. Foi uma pessoa ali que eu já fui voluntária de motorista de ambulância, eu carregava muito no meu carro. Então, assim, quem conhece a minha história e trajetória sabe realmente que não foi só, assim, em questão da política, em si. A política foi uma promessa de Deus que veio depois. Muitos costumam me dizer o seguinte, Graça, você plantou lá e está colhendo agora. Então, assim, ontem eu tive a satisfação e o prazer de receber a notícia que é de Deus mesmo sobre a minha vida. Bom, Graça, as próprias pessoas conheceram você, foi esse dom pincelado um pouquinho da sua trajetória. A sua família, ela é pioneira aqui, ela tem raiz aqui, é isso? Exatamente. Eu vim pra cá, eu tinha dois anos de idade, hoje eu estou com 45. Então, Ariquemes é a nossa cidade, né, cresci aqui. Meu pai é taxista, né, eu tenho que falar, porque meu pai é o meu orgulho, ele sempre está ao meu lado, eu considero ele, mesmo que tenham levado, né, Deus levou ele quando eu tinha 15 anos de idade, mas sempre me inspirou meu pai, porque meu pai sempre foi um guerreiro. Então, a família da Veli em Ariquemes é uma família guerreira, batalha, luta, trabalha, nunca deixamos de trabalhar. Então, assim, nós somos bem conhecidos aqui em Ariquemes, e hoje eu tenho essa honra, né, de estar representando a nossa população de Ariquemes, representando a população no nosso sobrenome aí da Veli. Quantas eleições você disputou? Foram duas eleições, três eleições? Sim, foram dois mandatos, no caso, o primeiro para a vereadora, tirei 453 votos. Na segunda vez, como é a promessa de Deus, Deus diz, não desista, não desista. Aí eu saí a deputada estadual, tirei 1.101 votos, né, pra mim foi um privilégio muito grande. Aí eu vi novamente a vereadora, onde eu tirei 573 votos, que há mais ou menos aqui uns dois anos, né, depois, Deus me presenteou aí, quis presente, que eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque assim, igual você falou no começo, Ricardinho, Capitão Levi é uma pessoa maravilhosa, fez um trabalho excelente, e eu tenho certeza que Deus não ampara um desamparando o outro. Eu acredito aí que Deus tem portas abertas pro Capitão Levi, eu quero dar um abraço nele, entendeu, quero parabenizar ele pelo trabalho dele, e dizer pra ele que Deus tem uma porta muito grande pra ele. Eu estou muito feliz por mim, triste por ele, mas ao mesmo tempo sabendo que ele vai ter uma porta maravilhosa, que Deus tem preparado. Bom, a diplomação acontece segunda-feira, né, às 15 horas e 30 minutos. Bom, até lá, realmente, eu não sei, muitas pessoas fazem a seguinte pergunta, né, qual vai ser a postura da graça da velha? E você sempre mantém, eu te fiz essa pergunta em off, você mantém uma certa cautela, mas o que se aguardar de você como vereadora? Então, Ricardo, eu acredito, sim, né, com a promessa de Deus, e o trabalho que eu já venho fazendo de muitos e muitos anos, esse seria uma porta aberta para a representação da população em Arquemes e região. O povo, eu acredito que tem muito a ganhar, sim, eu costumo dizer assim, gente, eu não sei como é lá dentro, eu vou até usar uma fala aqui do nosso amigo Tiririca, Ricardo, então, eu vou saber como funciona quando eu estiver lá. Mas, assim, o meu coração, minha alma em si, o que eu imagino, o que eu penso, o que eu quero melhor para a nossa população de Arquemes, o que tiver no meu possível, porque o impossível é só por Deus, eu vou estar aí lutando com a nossa população, eu quero aproveitar ainda esse espaço que nós temos aí, né, que eu tenho um ano para fazer aí esse trabalho com a população, porque a partir do ano que vem já é eleição, então, quando chegar para a eleição, não vou conseguir fazer muito, né, mas o que pouco eu vou conseguir fazer aí é pelo amor à nossa população de Arquemes. Você tem um carinho muito grande pelo garimpo também, aquela região, aquelas famílias ali, né? Ah, o garimpo futuro é minha casa, eu não posso deixar de jeito nenhum aqui de agradecer a população do Decídio do Bom Futuro, quero agradecer a cada um daqueles que faz parte da minha família, porque eles fazem parte, eles são minha família, e dizer a vocês, a Decídio do Bom Futuro, que logo, logo estaremos aí com um grande trabalho, em nome de Jesus, porque Deus está à frente de todas as coisas. Eu vou lhe fazer uma pergunta, Graça, e você fique bem tranquila para responder, se quiser também, você assume como vereadora, e esse contato com o senhor excelentíssimo prefeito do município de Arquemes é inevitável, porque você passa a ser uma representante da comunidade, você passa a se tornar também um para-choque da própria comunidade, onde houve as reivindicações, onde vai fazer indicações, muitas vezes terá que subir na tribuna, fazer uma cobrança, como também com o gesto de humildade, quando tiver que reconhecer um trabalho, fazer um elogio, a expectativa desse encontro com o próprio prefeito, já para discutir as demandas do município de Arquemes, que deve acontecer dentro, em breve. Sim, Ricardinho, como parlamentar, como legislativa da nossa população, representante do povo, eu vou estar procurando o que é melhor para a nossa população, independente do nosso prefeito, eu espero que nós temos um trabalho maravilhoso, porque nós estamos aqui para representar a população, tanto eu como vereadora, também o prefeito, que é prefeito e representante da cidade, então eu acredito que aí eu, os companheiros vereadores, lá na Câmara de Vereadores, também a gente vai estar olhando, vendo, porque tem que ser feito aquilo, tem que ser feito para a população, nós estamos aqui para representar ele. A gente vai estar debatendo, vai estar conversando, vai estar levando, ele vai analisar, assim, a minha parte é defender a população de Arquemes, e se ele estiver à disposição aí, de estar junto conosco, fazendo essa companheira, companheiro aí, junto com a população, com certeza ele vai estar, vai estar, porque eu sou uma pessoa que ali, eu gosto de todo mundo, não tenho nada. Tem uma notícia para você, a nossa assessoria, cabe me passar uma informação aqui, que o senhor excelentíssimo prefeito do município de Arquemes, afirmou que acabou de ligar no seu telefone, mas que você está no programa, vamos passar a informação, que ele está te desejando muito sucesso nesta empreitada, e em breve estará conversando contigo. O prefeito deseja os parabéns aí, para a graça da velha. Um abraço ao prefeito de Arquemes, doutor Tiago Flores, então retransmitindo, realmente o telefone estava tocando ali, agora, era ele, viu, então está certo. O Graça, saúde, eu acho que é o principal foco, recentemente entrevistando o próprio prefeito, do município de Arquemes, já foram liberados 3 milhões, que vai realizar uma mega reforma, no hospital regional, tivemos várias aquisições, de equipamentos para o hospital regional, você acha que realmente, saúde é o foco, é o principal pilar? Sim, sem dúvida nenhuma, saúde em primeiro lugar, porque sem saúde, como a gente vai trabalhar, correr atrás, e ter uma saúde aí, para poder estar com foco naquilo que precisa, e com certeza, eu vou estar trabalhando em cima da saúde, educação, vou estar trabalhando em cima daquilo, que é a necessidade da nossa população, não vou pedir esforço, nem para um, nem para outro, eu sou uma mulher guerreira, uma mulher que quem conhece sabe disso, e que eu estou em todas as áreas, eu não tenho esse negócio não, eu vou lutar por tudo, por todos, vou estar aí junto com o nosso prefeito aí, prefeito, eu agradeço aí, o senhor ter mandado essa mensagem, realmente, o telefone tocou ali, eu tive que desligar, porque eu estou no estúdio, mas agradeço ao senhor, e eu espero que realmente, a gente consiga fazer uma parceria, em prol da nossa população. Bom, nós teremos duas mulheres na Câmara de Vereadores agora, a Carla Redano, esposa do Alex Redano, e a Graça da Velha, a Graça da Velha, e bem representado, uma morena e uma oura, viu, ali, quer dizer, já chegou a conversar com a Carla ou não? Não, Ricardinho, não tive o prazer, a gente está conversando com a Carla Redano, mas, é uma mulher também guerreira aí, o pessoal costuma dizer que ela fala pouco, mas o interessante é, fala pouco e faz muito, então isso é importante, porque atrás dos bastidores, ninguém sabe o que está acontecendo, então a gente corre muito atrás, às vezes a pessoa fala assim, nossa Graça, você sumiu, não, eu não sumi, eu realmente já venho fazendo trabalho, vou correndo atrás, igual, por último mesmo, Ricardinho, conseguimos lá, por Distrito do Bom Futuro, da última vez, há um ano atrás, o centro odontológico, do centro odontológico, exatamente, foi uma indicação, na época eu trabalhava com o nosso deputado-geral da Rondônia, então eu tenho que agradecer muito ao deputado, hoje eu não trabalho com o deputado-geral, eu não estou com ele, e eu não estou em compromisso com nenhum dos deputados, mas na época que eu estava com ele, ele jogou uma emenda para o nosso Distrito do Bom Futuro, através da Prefeitura de Ariquemes, e hoje nós temos atendimento ao público, lá do centro odontológico, e na época também teve a kit maizinha, com a indicação, eu como representante do Distrito, hoje a gente conseguiu levar, então eu sou maravilhada, Deus é fiel mesmo, e eu acredito que essa nossa porta para a vereança, que Deus prometeu há sete anos atrás, é porque quando a gente é realmente um representante do povo, uma agência ligadora do povo, é porque nós temos portas abertas para entrar, onde a gente precisa para representar vocês, então isso aí para mim é uma maravilha, eu estou muito emocionada mesmo, não vou mentir, assim, quem me conhece sabe a minha pessoa, sabe a minha trajetória de vida, sabe a minha trajetória de trabalho, e é uma oportunidade muito grande mesmo, e é presente de Deus na minha vida e na vida sua, porque é onde eu vou estar lutando por vocês. Bom, a informação que eu recebi do próprio Capitão Leville, já esteve aqui, já está retirando as coisas do gabinete, que será ocupada pela graça da Velle, desejou sucesso para você, não está certo, falou que você é uma pessoa fantástica, e que ele sabe que isso aconteceu devido às circunstâncias processuais de zeramento de votos, então acabou ocorrendo. Então, um abraço também ao Capitão Leville, e todos estão convidados, vou deixar até a graça fazer esse convite, estender esse convite para quem nos assiste, segunda-feira, foi confirmado agora há pouco, nós levamos a matéria ao ar com a chefe de cartório do TRE, onde ela informou que realmente, segunda-feira, às 15h30, na Câmara de Vereadores, na sessão da Câmara de Vereadores, a Graça da Velle recebe o diploma de vereadora do município de Ariquemes, e o segundo suplente, que ela era a primeira suplente, o segundo suplente passa a ser aí o primeiro suplente da coligação. Graça, muito obrigado, então está certo, eu sei que, com certeza, há muitas pessoas querendo falar contigo, a agenda dela está grande, a correria hoje, mas quero agradecer por ter se colocado à disposição, e como imprensa, estaremos lhe incomodando muito, lhe perturbando muito, para levar informações, e estamos também com espaço aberto aqui para você. O seu convite, e a sua mensagem à população de Ariquemes e região. Obrigada, Ricardinho, obrigado pelo espaço aqui no Canal 35, acredito que é um dos primeiros, e vários outros encontros, que nós vamos ter aí, para estar levando a nossa população, o que realmente está acontecendo, na nossa cidade de Ariquemes, e quero convidar toda a população de Ariquemes, porque assim, até onde o Ricardinho falou aqui, Ricardinho, eu achei que era lá no Cartol TR, que eu tinha que estar lá, na segunda-feira, que seria uma cerimônia, da entrega da diplomação. A informação que eu recebia na Câmara, né, eu vi a matéria ali, a Câmara, mas o povo vai confirmar certinho, viu? Aí vamos estar confirmando, então, direitinho, porque eu gostaria muito, que a população de Ariquemes, aqueles que me apoiou, que acreditou, aqueles que não teve a oportunidade, na época de estar me conhecendo, e estar voltando também em mim, que participasse junto conosco lá, desse dia maravilhoso, que Deus vai nos abençoar, cada dia que passa, e eu creio, em nome de Jesus, eu quero convidar vocês todos, para estar participando com a gente lá, obrigada aí, Ricardo, obrigado pelo espaço, e, eu sei palavras, eu não tenho mais, né, palavras para dizer, porque a emoção é grande, realmente, ainda não estou acreditando, não estou acreditando, eu vou acreditar conforme a gente está aí, né, entrando, até Ricardinho brincou ontem, falou assim, graças, vamos marcar uma entrevista, eu falei, espera, espera, espera a informação, porque, será que realmente, não graças, realmente é, então é presente mesmo, e obrigado a população de Ariquemes, convido a vocês, para estar participando nas sessões, vão participar das sessões, as sessões é para representar vocês mesmo, vamos levar as ideias para lá, vamos trocar, vamos conversar, vamos participar, a população precisa participar, porque eles colocam, vocês colocam nós, para estar representando vocês, mas vocês é quem manda, nós estamos lá, para poder correr atrás, aquilo que vocês necessitam, vamos trabalhar juntos aí, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem, graças a da velha, a nova vereadora do município de Ariquemes, ela toma, já está, só vai aquela questão de, de legalidade, para o que já está consumado, já foi feito, a recontagem dos votos, confirmado pelo TRE, então, segunda-feira, a diplomação. Vamos falar de Supermercado Revelação, é isso? Na tela. Supermercado Revelação, temos uma variedade de produtos, com preços super especiais. Arroz, soltinho, 5,12 kg, 12,49, açúcar cristal, doce dia, 2 kg, 3,25, biscoito águia, salt plus, 3,49, coça e sobrecoça, dorsal, quilo, 5,68, fígado bovino, quilo, 5,99, amaciante, P2 litros, 6,49, Vassoura Limpa Mania Encantada Unidade, 4,99. Quem vem para o Supermercado Revelação, está no caminho certo. Bom, vamos com o informe, tu dá conta de fazer as manchetes aí? Tá afiado? Tá afiado, porque o Wilson teve que sair, então, vamos lá, pode tirar a câmera do, 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 isso, vamos lá, vamos, corta para outra câmera aí, legal, já está rápido, viu, o Wilson saiu, o meu amigo André, tá aqui, vai assumir as manchetes. Vamos começar com as informações, quero informar então, o André está aqui, ele vai cortar para as imagens entrando. Daqui a pouquinho, informações, a Apatamo, apreendeu droga, uma mulher foi detida por droga, as informações daqui a pouquinho. Temos um motociclista que vai parar no pronto-socorro após o acidente, temos também, é, um homem que ficou ferido em colisão, entre carro e moto na Avenida Jaru, temos um baleado, fato que ocorreu em Cujubim, informação daqui a pouquinho, um homem é preso ao tentar furtar residência no setor 4, informação daqui a pouquinho. Também uma mulher é socorrida ao hospital após colisão entre motos na Avenida Machadinho. E quero informar que o prefeito de Ariquemes, o doutor Tiago Flores, juntamente com o vereador José Augusto, realizaram a entrega de duas viaturas para a guarda municipal, que é para a Ronda, então está certo, é escolar. As informações daqui a pouquinho, vou levar o ar para vocês. Parabéns ao prefeito de Ariquemes, e também o vereador José Augusto. E o pessoal da pecuária se reuniu na APA, onde é isso? A APA recebeu uma caravana de pecuarista, para tratar sobre o, a retirada da vacinação contra a febre afetosa, que não vai ser mais obrigatório. Então, teve um encontro na APA, a Associação dos Pecuaristas de Ariquemes, todo mundo se reuniu ontem lá, o presidente da APA, o pessoal realmente marcou presença, o prefeito de Ariquemes, aí estava o Antônio Custódio, o Márcio da Nova lá, então está certo, o pessoal marcou presença em peso. As informações daqui a pouquinho, vou levar o ar para vocês. Pois não? VT, né? Está no ponto aí? Então, vamos falar, eu quero mandar um abraço a toda a equipe das Lojas Royal, Então, está certo, com muitas novidades, promoções para você, e não esqueça, Lojas Royal, na tela. O amor está no ar aqui na Lojas Royal, para você não esquecer do presente do seu amor, não é isso, Adriana? É isso, Patrícia, a loja está recheada de muita novidade, claro, para você agradar e arrasar no presente aí do seu amor, vocês são encalçados, acessórios como bolsas, cintos, carteiras, com certeza o presente está aqui na Lojas Royal. E ainda tem condição de pagamento. Super descontão no A Vista, você compra agora, começa a pagar em três vezes, para 90 dias no crediário próprio, o presente do seu amor está aqui, na Lojas Royal. Uma sempre perto de você. Ok, vamos a um rápido intervalo comercial, e eu já retorno.